Fala aí pessoal, Starbound aí de novo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ver se eu consigo colocar um pouco mais de qualidade principalmente no vídeo passado que ficou ruim. É um vídeo curto porém ele serve pra mim pra teste e se ele ficar bom todos vão ter a mesma qualidade desse aqui. Beleza gente? Eu eu agradeço a colaboração de todos aí a paciência infelizmente o começo sempre é meio chato mas vamos lá opa olha isso quase morri hein coisa linda hein coisa linda um belo exemplo do que não se deve fazer totalmente um idiota né mas tá bom vamos lá vamos lá ó põe num lugar que você não vai alcançar muito boa essa tática valeu pessoal obrigado falou tchau